Música Vamos lá, vamos lá Cor do seu cabelo Onde você nasceu? O nome da sua mãe Onde você estudou? Você é casada? Você é casado? Repetiu, você perdeu Repetiu, perdeu Vamos lá Nasceu aonde? Onde você estudou? Andou de carro Você dirige? Joga bola Você gosta de ver filme? Trabalho no que? Você gosta de nadar? Hahahaha Travou o nome de nadar Eu achei que era você Você gosta de dar? Você gosta de dar? É doido, né? Pergunta com pergunta Bora lá com a rainha Vamos lá Cor da sua roupa Por que você tá aqui? Você sabia que você ia ganhar? Você gosta de rodeio? Tá feliz hoje? Você tá triste? Pinto o p*** Que pariu, matou eu doido Muito bom, ganhou Parabéns Como chama sua mãe? Você gosta de tomar cerveja? Você gosta de rodeio? E vodka? E sertaneio? Eu gosto Eu gosto Pergunta com pergunta Pinto o cabelo? Não Não Ai 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 Já perdeu Já perdeu Vamos lá Veio de carro ou de carroça? Já montou no cavalo? Já montou no toro? Você já montou numa vaca? Pintou o cabelo? Não Pintou o cabelo é bolo Pintou o cabelo é bolo Pintou o cabelo Fechou o cabelo é bolo Legal, legal Esse desafio Ninguém faz graça com ninguém Se encara Primeiro que der risada perde Beleza? Vamos lá? Valendo Não Eu vou deixar Pintou.. Risos